Na minha rua, no 59, eu vivi alegre, sem essa na vida O meu vizinho, do 57, me trouxou no muro e me chamou, querida E deu-me o taro de uma trevadeira, e temei de uma roseira Quando era o meu jardim, depois pegou-me a mão Depois adotou o coração e jogou, gostar de mim A trevadeira que eu plantei recebeu, com uma rota na barriga Caneca noce de flores, eu canto aqui, pensando em nada Só pensei no meu vizinho, carreguei de amores Mas veio um dia, trouxe-me em cima, uma jovem, chique, um brotinho e flor O meu vizinho, do 57, fui falar com ela, e jurou-lhe amor E deu-me o taro de uma trevadeira, e temei de uma roseira Pra plantar no seu jardim, e eu chorando, no 59, compreendi Que meu vizinho gostava, mas jantou A trevadeira que eu plantei, puxou no meu Desimundida, com a ilusão de quem promete E eu também, senti o meu bem, do amor Do meu vizinho, do 57